Música Desde criança a sonoridade do nome do álbum Panizete Circenses me lembra a cisne. E eu sei que isso não faz o menor sentido, mas essa narrativa continua viva na minha cabeça. E se tem uma coisa que o tropicalismo me ensinou, é de que não há barreiras para a imaginação. É por isso que hoje eu vou fazer um manifesto contra a caretice e contra as pessoas da sala de jantar. Música Que só estão preocupadas em nascer e morrer. Esse disco foi um marco no tropicalismo, um movimento de ruptura que queria explorar a brasilidade em sua essência. Mas deixando bem-vindas as influências exteriores, como a guitarra elétrica, por exemplo. Inspirada nesse conceito, eu vou fazer uma sobremesa que é de merengue assado, recheado de pasta de castanha de caju com creme de maracujá. Um doce, essencialmente, com sabores brasileiros, mas inspirado num doce australiano que é o pavlova. O meu cisne ficou tão delicioso que eu resolvi chamá-lo de cisne divino maravilhoso. A Tropicália foi um movimento revolucionário, cujo ponto zero foi em 1967, com a instalação de mesmo nome do artista plástico Helio Ticica. E abrangiu um coletivo de criativos que modernizou o corpo da cultura brasileira. Na música, Caetano Veloso e Gilberto Gil, ao lado de Rita Lee, foram as estrelas de maior brilho desse manifesto cosmopolita e libertário, que combinou guitarras distorcidas com letras subversivas, que era um escândalo das salas de jantar. Pra essa mesa psicodélica, eu criei um cisne de merengue multicor, embebido com sabores bem brasil, de castanha de caju e maracujá. O meu experimentalismo glutão estético num voo sem limites. Vou colocar todas as minhas clarinhas aqui e vou fazer um clássico e tradicional merengue suíço, cozinhando elas em banho-maria com açúcar, que eu vou adicionar agora, pra depois a gente secar e fazer aquela espécie de suspirinho, né? Que a gente vai assar. Aqui em banho-maria em fogo médio, eu vou cozinhar essa mistura de clara e açúcar, só até os grãozinhos de açúcar derreter. Já tá bem liquidozinho, já não ouço nenhum grãozinho de açúcar no fundo da panela, e nem no meu dedo, tá perfeito pra ser batido. Pode transferir pra uma batedeira e bater até ele esfriar completamente. Quando isso acontecer, o merengue vai tá pronto. Ah, vai fazer merengue bonito assim lá na casa do... sei lá. Prontinho. Pode adicionar a baunilha. Não a fava, é o extrato. Adicione também o amido de linho. Ele é importantíssimo pra controlar a umidade dos nossos merenguinhos, que vão ficar com creme por várias horas em temperatura ambiente e não podem murchar. Meu merengue tá prontinho e agora é imprescindível a gente trabalhar em cima de papel manteiga por conta da viscosidade das claras. Isso daqui, depois que seca no forno, não solta da forma de jeito nenhum. Por isso que o papel manteiga é ideal, porque ele é antiaderente, resistente a altas temperaturas, resistente à umidade, à gordura, e é ele que vai ajudar a gente a fazer os nossos cisnezinhos voarem aí, ó, sem lenço e sem documento. Com bico de estrela, faça círculos de aproximadamente 10 centímetros, levantando as beiradas, de modo que a gente faça uma espécie de uma cuia pra receber creminhos dentro. Corquinho pronto. Hora de dar asas ao cisne. Inspirada nas peninhas do cisne, eu vou fazer as suas asinhas. Vou deixá-la aqui e vou, com o meu merengue, fazer bolinhas do tamanho de aproximadamente uma moeda de 25 centavos. Faço as bolinhas. E agora, com uma espátula, pra dar toda aquela fluidez e leveza de uma pena, de uma pluma, que play, né, no ar. Eu vou espalhar delicadamente pra baixo. Lindo! Agora, se você quiser esse daqui mais tropicalista ainda... É só colorir o merengue das cores desejadas. Asinha, prontinho. Pro corpinho, basta fazer uma espécie de número 2, com uma bolinha na ponta, que é pra segurar bem essa cabecinha. Cabecinha pronta. Os merenguinhos vão assar a 90 graus por aproximadamente 45 minutos, ou até eles ficarem sequinhos. É por isso que o forno tem que ser baixinho, porque o merengue tem que ficar branquinho igual o cisne. Merengue bom é assim, crocante, sequinho e branquinho. Não interessa quanto tempo ele vai ficar no forno. Caso demore muito... Hora de fazer suco de maracujá. Poção mágica em mãos. E agora estou preparadíssima pra fazer o meu curd. Aquele creme delicioso que realça todo o azedinho das frutas. E é por isso que eu amo fazer ele. Aqui na minha panela eu coloquei o suco de maracujá fresco, vou adicionar o açúcar. Vou cozinhar isso daqui só até os grãozinhos do açúcar dissolverem. Um pouquinho antes de levantar a fervura, isso daqui já vai estar todo insolvido. Pois fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do... Cheirinho de suquinho de maracujá fervendo, chega a ser terapêutico. Vou desligar o fogo que já dissolveu todo o açúcar. Enquanto isso, eu vou bater aqui na minha vasilha os ovos. Todo o curd leva ovo e é assim que ele fica super cremoso. É isso que engrossa ele e que dá corpo pro nosso curdzinho. Na vasilha de ovo eu vou adicionar o meu açúcar. E vou bater isso daqui até ficar esbranquiçadinho. Não pode esquecer que depois que bate açúcar com o ovo, não pode deixar descansar muito tempo, porque o açúcar ele cozinha o ovo, assim como o sal cozinha os alimentos. O açúcar também. Beautiful! Bata até atingir o ponto fita, aquele que ao levantar o batedor, o creme fica contínuo da vasilha pro batedor. Você sabia que maracujá em tupi quer dizer cuia? Então, jogue uma cuia de maracujá quente no creme de gemas. Foi na roda gigante, foi na roda gigante, foi virando o amigo João. Esse processo vai temperá-las pra protegê-las contra o calor extremo da panela. Volte tudo pra panela e pode cozinhar em fogo baixo. Mexendo sempre, é claro. E todo esse aerado fofinho vai diminuir, não se preocupe que é assim mesmo. Assim que o creme engrossar o suficiente pra cobrir generosamente a colher que você tá mexendo, ele tá no ponto correto. Olha essa texturinha aveludada. Perfeita pra eu adicionar minha gelatina. Eu vou hidratar as minhas gelatinas em água bem fria por mais ou menos 5 minutos, que é o tempo que elas levam pra ficarem assim bem molinhas. Com ela hidratadinha, a gente pode tirar todo o excesso de água e jogar no nosso curd de maracujá, que tem que tá quente, porque senão a gelatina não derrete. E aí é só misturar e misturar e misturar e misturar. Até derreter e misturar. Com a gelatina dissolvida, pode adicionar a manteiga aos poucos, mexendo até ela incorporar completamente e derreter também. O calorzinho desse creme faz milagres. Transfira pra uma vasilha e cubra com filme plástico pra levar pra gelar. Não se preocupe que a gelatina não vai endurecer esse creme demais. Vai ganhar aquela textura perfeita pra ficar tenro em temperatura ambiente, mas sem ficar borrachudo. Tupi ou não tupi? Eis a questão. Mentira, que a questão agora... Ai! É só montar o nosso cisne maravilhoso. Pego primeiro o meu merengue assadinho, crocante, durinho. Coloco no meu prato. Aí eu venho aqui com a minha manteiga de castanha de caju. Mas como eu já te ensinei a fazê-lo, é só clicar aqui que você vai direto pro vídeo. E aí eu vou vir por cima disso daqui. Olha a textura do meu curd. Olha como ele ficou maravilhoso. Olha isso. Eu não resisto. Aqui em cima eu vou colocar uma colherada generosa do meu creme de maracujá. Meu curd de maracujá. Gente, isso daqui é o recheio mais perfeito que existe pra torta de maracujá, pra tudo de maracujá. Isso daqui é... Bom, não vou exagerar pra não deixar meu cisne feio, mas assim, isso daqui é um recheio perfeito. Vou vir com a cabecinha do cisne e vou colocá-la aqui dentro. Quebrei. Olha só a manga, olha só a manga. Tá toda suja? Tá suja? Não. Tinha um passarinho na minha roupa. Ai, gente, essa roupa aqui teria ficado excelente com os passarinhos. Olha isso daqui. Ai, meu look não foi maravilhoso. Pego a cabeça do cisne e vou colocar aqui com delicadeza. E vou pegar duas asinhas e vou colar aqui no meu curd. Assim. E outra. Assim. No topo dele eu quero abrir um maracujazinho. E aí eu finalizo com as minhas sementinhas de maracujá por cima. E amor, sou eu e esse cisne flutuando aqui, ó, nas aguinhas tropicais. Tá tão bonitinho que eu fico um pouquinho sem coragem de provar. Mentira. Hum, que cisne. Oh, meu Deus do céu. Não é assim mesmo. É uma delicadeza de sobremesa que vai o quê? Caindo. O merengue. Docinho na medida certa, ele desmancha na boca. Ele é crocante, mas ele não é aquele crocante duro. Ele derrete, porque quando ele entra em contato com a umidade da boca, ele derrete. Ele se desfaz. E aí a sua boca é preenchida pelo creme de maracujá mais maravilhoso que já existiu. E a basezinha de manteiga de castanha de caju, ela não briga com maracujá. Ela tem o seu lugar. E quando você come, ela traz um leve salgadinho. Tão típico brasileiro, assim, gostinho do Brasil. Mas os meus cisnes, coitadinhos, precisam nadar em outras bocas também. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Levar esses bichinhos para conhecerem o mundo tropical. São as pessoas da Nalá de Jantar. Mas as pessoas da Nalá de Jantar. Se a sua festa estiver miada, sem rei da brincadeira, e sem rei da confusão, tem salvação. Ofereça uma sobremesa psicodélica, com ingredientes tropicais e cheios de cores, que logo, logo a festa vai se encher de dentes, pernas inquietas e de amigos plurifagueros. Foi na roda gigante, foi na roda gigante, foi na roda gigante, o amigo João. É realmente bom. É muito bom, 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 é muito bom. Cisnei branco com uma pitadinha de maracujá. Isso é uma coisa séria de negócio. Delícia, é muito bom. Maracujá, que eu amo, me suspiro, da minha infância, é lindo, eu adorei. Sinto uma coisinha levemente salgada, com uma coisinha ácida e com uma coisinha crocante. Então, acho que eu preciso de outro pedaço. Essa pessoa é na sala de jantar. 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 Ó, você amou esse episódio, assisti até o fim, tentou me odiar, mas não conseguiu, porque eu sou muito fofa. Toda quarta e domingo tem episódio novo, então se inscreva no canal, que é pra não perder essa deliciosidade que sou eu e os meus docinhos também, até engasguei. Só deixa o comentário se for de amor, um beijo, tchau!